Olá, meus amigos! Vamos dar início a uma conversa sobre um tema bastante interessante que está dentro de uma disciplina denominada Metodos Biométricos Aplicados ao Melhoramento Genético Vegetal. Essa disciplina está registrada no Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias do Laboratório de Melhoramento Genético Vegetal da Universidade Estadual Norte Pluminense, a UENF. Então vai ser um prazer imenso, durante algum tempo, apresentar uma série de considerações sobre esse assunto, que é um assunto interessante, que apresenta uma base teórica muito grande sobre genética, dando ênfase à genética quantitativa, a utilização de método biométrico e o emprego direto no melhoramento genético. Como a gente vai ver, a gente tem uma série de temas que será tratada com o máximo cuidado e maior interação possível com os nossos ouvintes. Então a gente agradece a presença de todos e vamos então dar continuidade. Bom, trata-se de uma disciplina, mas além da disciplina é um assunto bastante amplo, que vai bem além da parte acadêmica, do cumprimento de créditos acadêmicos, da formatação de disciplinas. Mas a gente vai então tentar transformar esse bate-papo numa discussão que seja proveitosa, não só para alunos, para discentes, mas também para qualquer outro que tenha interesse pela genética, seja ele docente, pesquisador, interessados, pessoas curiosas sobre o assunto. Então a gente vai estar aqui falando sobre esse tema. Como está vinculado a uma disciplina, tem uma certa organização, que a gente denomina de ementa. São os temas que serão abordados aqui durante as nossas conversas que vão se estender ao longo do tempo. Nós vamos lidar aqui com assuntos interessantes, como componentes genéticos da variância, herdabilidade, covaliância, delinhamentos e assim vai. Uma série de assuntos que são extremamente relevantes para a genética e para o melhoramento. genético. E a gente percebe então que a gente vai estar atuando aqui essencialmente na formação e geração de conhecimentos. Mas a gente pode, saindo da parte acadêmica, a gente pode dizer que a gente tem um propósito geral, que é o propósito de qualquer instituição que visa a formação de profissionais. O nosso objetivo é, de fato, formar profissionais para atuar no melhoramento genético. Então esse é o objetivo maior. E dentro desse objetivo maior, a gente então vai escolher certos assuntos e vai repassar esses conhecimentos de forma que, no final dessa nossa conversa de outras disciplinas, com outros docentes, com outros pesquisadores, você tem a formação melhor e mais completa possível para atuar no melhoramento genético. Esse melhoramento genético, a gente pode então entender que é o processo que você tem que selecionar indivíduos. Ou você pode modificar intencionalmente aquele material genético para dar àquele indivíduo o melhor desempenho. Ou você pode combinar indivíduos genóticos diferentes de forma vantajosa. Então você pode gerar híbridos, você pode gerar linhagens, você pode gerar variedades por meio da combinação. E você tem por objetivo de atender o interesse. Tem muita gente interessada. Seja ele o produtor, o consumidor, a indústria e qualquer indivíduo que use o melhoramento genético como material de consumo, de indústria, de lucro e de maneira mais ampla possível. Então esse que é o nosso objetivo. Nós vamos tratar de assuntos bastante interessantes genéticos, mas sempre pensando que o nosso objetivo final é o melhoramento genético. E a gente pode tratar o melhoramento genético por meio de uma série de questões. Algumas questões básicas do melhoramento genético é a seleção. Melhorar significa que eu tenho a população, identificar o melhor e esse melhor eu vou fazer o que? Eu posso usar ele per se. Então às vezes você tem um bom indivíduo, se eu puder clonar, eu vou então multiplicar aquele genótipo que eu julgo ser o melhor e vou então reproduzir em maior escala. Então é a utilização per se. Muitas vezes eu quero julgar dois indivíduos, mas a minha intenção é derivar filhos, derivar progene. Tem a matriz 1, a matriz 2, e a matriz 1 que eu julgar ser melhor do que a matriz 2, ela então vai gerar descendentes. E a matriz 2 eu vou eliminar, ela não gera descendente para a próxima geração. Então veja que são coisas diferentes, se é selecionar, mas com estratégia diferente. E às vezes eu quero não o indivíduo multiplicar, clonar ou gerar descendente. Eu quero cruzar. Eu quero saber a habilidade do indivíduo A, que tem vantagens, mais pequenos defeitos, possa cruzar com o indivíduo B, que tem outras vantagens e tem qualidades que possa vir suprir os defeitos do indivíduo A. Então eu promovo esse cruzamento. Então a gente está sempre preocupado com repassar descendentes, cruzar indivíduos, multiplicar indivíduos, são tarefas rotineiras do melhoramento genético. Então o nosso problema e a nossa solução, ou seja, o que torna de fato o profissional o melhorista, é a sua habilidade de pegar o indivíduo e fazer predições e previsão. Nós vamos muitas vezes confundir essas duas palavras, não fazer tanta distinção, mas o nosso problema básico seria então essas duas questões, predizer ou prever. Predizer, normalmente a gente usa para conhecer algo que é desconhecido. Então eu preciso de uma técnica de predição. Eu tenho algo desconhecido, mas eu quero, por meio de uma técnica, inferir sobre aquele desconhecido. Então é o que a gente vai fazer muito frequentemente. Eu tenho fenótipo, mas gostaria de saber sobre o genótipo. O genótipo é desconhecido, mas eu consigo medir a altura, a produção, o acalmamento, a floração. São fenótipos, são aparências. Mas eu quero decidir se aquele indivíduo A, que produz mais do que B por meio do seu fenótipo, eu consigo predizer que aquele fenótipo traduz um bom genótipo. E ao selecionar A em relação a B, por meio do seu fenótipo, eu estou tendo um genótipo A melhor do que o genótipo B. Então eu preciso adquirir essa habilidade de predição, de conhecer aquilo que é desconhecido. E eu preciso também ter habilidade de previsão. A previsão é um conceito que a gente usa também de conhecer o desconhecido, mas eu trago um ingrediente a mais, que é o ingrediente temporal. O que vai acontecer desconhecido numa geração posterior. Eu tenho um ciclo atualmente, e se eu melhorar a população A, no futuro ela vai se transformar na população A melhorada. Se eu pegar a população B e atuar sobre ela, ela vai transformar-se numa população B melhorada. Então é um processo aí de predição e previsão, coisas que vão acontecer no futuro. E eu preciso dessa habilidade para tomar decisão. Porque o meu tempo é escasso, o meu recurso também é bastante limitado, e eu tenho que dedicar, os meus esforços têm que estar voltados a populações ou indivíduos. Mas são muitas populações, são muitos indivíduos, então eu preciso estabelecer prioridades. E essas prioridades, eu preciso estabelecer estratégias, unidades mais adequadas de seleção, essa decisão vem na medida que eu tenho essas informações apropriadas de predição e de previsão. Então eu posso escolher a população A e em detrimento da B. Dentro da população A eu posso escolher o indivíduo 1, 10, 20, 30, e descartar o 2, 8, 15. Eu posso priorizar esforços na característica altura e posteriormente avaliar a produção ou doença. Então tem muitas questões que eu vou tomar decisão e que essas decisões vão estar condicionadas à nossa previsão e à nossa predição daquela ação que eu estou tomando hoje. Então, com a previsão, eu vou imaginar que se eu praticar aquela estratégia, ela vai ser compensadora. Por isso que eu preciso dessas técnicas. Vou focar principalmente nessa questão de reconhecer genótipo, vamos abandonar as questões de população, de estratégia de melhoramento, de característica, vamos pensar no indivíduo. Então eu preciso, de fato, reconhecer, dado que eu tenho uma série de informações, quais são os genótipos desse indivíduo. Então, se eu tiver um indivíduo vermelho, um indivíduo roxo, um indivíduo branco, seria interessante que eu soubesse qual o genótipo deles. Então, muitas vezes, se eu fizer um estudo adequado, às vezes um estudo, por exemplo, mendeliano, e eu concluir que esse caráter, cor da flor, é controlado por um único gene, posso associar facilmente, dentro de uma genética mendeliana, fenótipo com genótipo. A gente vai ter que relembrar aqui como é que o mendel chegou a concluir, entre plantas altas e plantas anãs, quais eram os possíveis genótipos das plantas altas, quais eram os genótipos das plantas anãs. Ele usou uma estratégia, ele fez um estudo, que levou à formulação das leis básicas da genética. E esse estudo dele, continua sendo bastante atual. Eu tenho várias características que eu gostaria de saber, dentro de um determinado fenótipo, qual é o genótipo. E eu vou usar, nesse processo, que a gente vai chamar de processo de predição, saber, conhecer aquilo que é desconhecido, ter essa associação, mas eu preciso também ter informações sobre previsão. Se eu tomar dois indivíduos, de flor branca, por exemplo, e fizer cruzamento, eu acho que fica fácil, agora, diante desse conhecimento, imaginar que, cruzando-se dois indivíduos de flores brancas, eu vou ter, na próxima geração, também indivíduos de flor branca. Então, veja que, trazer esse conhecimento para a formação de um melhorista é um conhecimento importante. Nós temos outras características também. Vamos pensar aqui, numa preocupação de um estudo, em que eu tenho a planta que ela é resistente e outra planta que é susceptível. Uma doença que manifesta na folha estaria representada que é resistente e aqui é susceptível. E eu também preciso, então, para tomar decisões, se eu cruzar duas plantas, por exemplo, susceptíveis, o que eu vou ter na próxima geração. Então, são perguntas relacionadas a previsões ou a predições. Quais são os genótipos associados? Então, eu preciso fazer estudos. E esses estudos são estudos importantes na nossa área. Então, a gente vai, com base nessas informações, por exemplo, chegar à conclusão que é essa característica, resistência, susceptibilidade, é uma característica governada por dois genes e o padrão sadio está condicionado a você ter dois genes atuando e a segregação que a gente esperaria numa população F2 seria, então, 9 para 7. Pois bem, essas informações eu, então, me permitem tomar uma planta com seu fenótipo e predizer o seu genótipo. Apesar de ser várias possibilidades, mas eu já tenho um norteamento. E isso também faz com que eu possa tomar uma decisão com relação a prever cruzamentos. Será que se eu cruzar duas plantas susceptíveis, o que vai dar na próxima geração? Então, é possível que no cruzamento de duas plantas susceptíveis, se eu cruzar aquela planta que é uma planta susceptível mais a grande, a grande, b pequeno, b pequeno, ou outra susceptível, a pequena, pequeno, b grande, b grande, é sim possível surgir, por exemplo, uma planta a grande, a pequeno, b grande, b pequeno. Então, veja que não nos assusta se eu conhecer a herança daquela característica, se eu usar as teorias apropriadas que a gente aprendeu sobre a genética, não só com relação a um gene, com relação a dois genes, manifestando dominância, ausência de dominância, agora um exemplo de epistasia, eu então não vou me surpreender, não causa surpresa cruzar duas plantas susceptíveis, pode dar susceptível, mas pode dar resistente, e é surpresa? Não, basta eu entender que aquela característica, sim, ela é controlada por mais de um gene, se fosse apenas por um gene, eu ia entender que o resistente seria atrás, susceptível a pequena, pequena, e cruzando susceptível com susceptível, daria susceptível, mas agora eu não tenho essa situação, eu tenho a situação diferente, e como é que eu descobri essa situação diferente? Porque eu tenho conhecimento de genética, então essas nossas conversas vai, então, vai estar alimentando você, o leitor, o ouvinte, a ter conhecimentos, e esse conhecimento faz com que você não se surpreenda com algo que é perfeitamente explicável dentro da nossa área de genética. Bom, nós vimos o primeiro exemplo da cor da flor, que era uma decisão simples, associar a cor da flor a um genótipo. Nós vimos o segundo exemplo, que era resistência e susceptibilidade. Um determinado estudo nos provou, que a gente vai relembrar como é que é feito isso, que não era um carácter simples, era controlado por dois genes, e tinha ali uma interação epistática, de forma que se segregava na forma 9 para 7. E nós temos outras situações, situações, por exemplo, em que eu tenho uma planta, eu tenho a planta, um fenótipo, aqui no F1, um fenótipo 1, um fenótipo 2, que corresponde aqui à produção de grãos, quantidade de espiga, quantidade de grãos, peso de grãos, e agora fica mais difícil de decidir qual que é o melhor indivíduo. Será que é o indivíduo 1? Será que é o indivíduo 2? Eu posso recomendar a esses indivíduos? Aquele melhor fenótipo se traduz em ser o melhor genótipo? Será que esse indivíduo eu posso multiplicar e gerar uma população? Será que eu posso passar para frente os descendentes desse indivíduo? Então, às vezes, essa é uma questão complicada, e que agora eu vou perceber que não é tarefa simples associar um fenótipo em relação a um genótipo. Então, eu vou mergulhar em outra área da genética, que é uma área interessante, em que eu vou olhar com mais atenção a produção de grãos, o número de espiga, o número de grãos, tem que observar esses indivíduos e chegar à conclusão que é possível que esses indivíduos, apesar de ter um determinado fenótipo, o seu genótipo pode ser diferenciado. E eu, então, fico com dúvida. Qual seria, então, o verdadeiro genótipo associado a esse fenótipo? Um genótipo de bom desempenho ou um genótipo de desempenho não tão bom? Será que, então, é possível eu fazer essa predição? Então, eu tenho uma questão a ser resolvida que não é uma associação simples. Apenas olhando o fenótipo eu possa descobrir qual é o genótipo. Então, para fazer isso, eu vou recorrer a uma outra estratégia. Eu vou para outro caminho. Está certo? Eu vou associar esse fenótipo. Eu vou pensar que cada fenótipo que eu esteja avaliando, ele descreve um potencial genótipo, de genótipo, mas ele está sob a influência do meio. Então, veja que eu já preciso considerar um fator a mais que eu não tinha colocado em consideração, que é o aspecto do ambiente. E dentro desse modelo, então, a gente percebe que a nossa conversa não é segregação, além da segregação, além de todos os princípios pederianos, surge um componente adicional que é o ambiente. e eu, dentro dessa realidade, eu tenho duas preocupações. Vão pensar na preocupação da predição e nós vamos pensar na preocupação da previsão. Então, na predição, eu tenho o genótipo do indivíduo, verdadeiro, que ele é desconhecido. E eu gostaria de predizer por meio do fenótipo se esse genótipo é bom ou ruim. Então, processo de predição. Eu posso usar aqui um modelo de regressão linear, ou seja, por meio da informação do fenótipo, eu vou predizer o genótipo. Normalmente, faço isso por um modelo de regressão linear, e esse modelo depende de um coeficiente beta, que nada mais é do que a gente vai aprender na estatística que os betas de uma regressão linear é a covariância das informações que eu tenho, x, y, dependente, independente, dividido pela variância. Ou posso ter uma preocupação de previsão. Além da predição, eu posso fazer a predição. Ou seja, esse melhor fenótipo, de fato, ele proporciona na descendência o melhor genótipo. Ou seja, eu tenho um fenótipo, agora eu vou pensar que é do pai, o filho, que eu desconheço, então, o processo de conhecer aquilo que é desconhecido, mas no futuro, na próxima geração. o processo é uma pergunta que requer uma eficiência de predição e uma eficiência de previsão, porque o filho vai estar no futuro. Nesse caso aqui, eu tenho uma situação que eu tenho um indivíduo e, nesse momento presente, ele tem um genótipo desconhecido que eu quero conhecer. Agora, uma outra pergunta, eu tenho esse fenótipo, além de ter um genótipo desconhecido, ele gera filhos no futuro que serão também desconhecidos. Em ambos os casos, eu posso usar um modelo linear, onde a variável é independente, a informação que eu tenho é o fenótipo e a variável dependente é o genótipo. De quem? Da descendência ou do próprio indivíduo. Mas, então, veja que eu, para resolver essa questão, eu tive que trazer alguns conceitos nessa tela aqui que eu não sei se vocês perceberam adequadamente. eu tive que trazer uma primeira informação que é a informação referente a modelo. Então, a palavra modelo foi insistentemente dita nessa nossa conversa. O modelo que o fenótipo é o genótipo mais meio e modelos de predição ou previsão lineares. E a solução, a ferramenta para obter essa solução, a gente também invocou aqui um conceito estatístico. nós, então, trouxemos aqui a palavra covariância e a palavra variância. Certo? Então, até então que a gente vinha na conversa de contagens, de proporções, segregação 9 para 7, 3 para 1, agora eu estou trazendo conceitos importantíssimos de variâncias e covariâncias. Por que eu preciso de variâncias e covariâncias? Porque, certamente, eu preciso prever e predizer. E, certamente, a predição e a previsão virão de um modelo. E o modelo mais simples, mais elementar possível, é o modelo linear, que depende desses coeficientes de regressão, que é uma relação entre covariância sobre variância. Preciso de coeficientes de correlação para ver a bondade do modelo, um R2, então, eu preciso também de covariâncias e variâncias para estimar correlações. Então, veja que, a partir dessa página, desse slide, a gente já começa a imaginar que o nosso vocabulário vai caminhar em direção a algo que vai invocar esses conceitos estatísticos. Então, nós precisamos ter a nossa caixinha de ferramentas. Então, se o meu problema, e, na verdade, o melhorista, vai enfrentar todos os problemas. Então, se o meu problema era de uma característica simples, monogênica, uma cor da flor, um genótipo, um fenótipo, eu ia abrir a minha caixinha de ferramentas e ia me inspirar no que o Mendel fez, o Mendel realizou experimentos envolvendo Pais, F1, F2, contou, fez teste quadrado, elucidou o problema. Então, ele sabe perfeitamente o que é vermelho, o que é branco, o que é anã, o que é alta, e sabe fazer predições e previsões. Se as coisas fossem um pouquinho mais complexas, oligogênicas, ainda não teria problema. Mas, agora, nós temos problemas, características complexas, influenciadas pelo meio, que não adianta muito contar, eu não vou contar quantas plantas altas, quantas plantas produtivas e não produtivas, não é esse caminho, mas eu tenho que ter uma caixa de ferramenta que agora você precisa estar habilitado a usar. E nessas caixas de ferramenta, a gente vai perceber que a gente vai fazer uso de uma série de informações um pouco diferente. Então, a minha habilidade agora, e essa nossa conversa desse curso vai cumprir esse papel de formar para você o que é covariança, o que é variância, o que é um estimador, o que é uma estimativa, as informações da população, aqui o coeficiente de regressão. Então, isso tudo vai ter que ser debatido e vai ter que ser entendido. Entendido como? Entendido à luz de modelos. Então, a gente sabe que o nosso modelo é fenótipo igual a genótipo mais meio. Então, vai existir uma série de informações que virão do fenótipo. e isso a gente vai aprender lá na estatística. Mas, eu vou precisar dessas mesmas informações que muitas vezes eu preciso das informações do genótipo. Então, essas mesmas covarianças, variâncias, coeficiente de regressão, médias, tem que ser medidas à luz do genótipo. E quem vai estudar essas informações? Essas informações, elas são ditas, evidenciadas, dentro de uma parte da genética, que a gente chama de genética quantitativa. Então, esperem que nessas nossas conversas, a gente vai estar, então, enfatizando esse assunto, porque nós vamos, então, precisar dessas informações para entender a característica. Então, se eu conseguir entender, se eu tomar um indivíduo, um indivíduo, às vezes, essa minha situação é fácil. Um indivíduo produz 100, outro indivíduo produz 10. Qual que é o melhor? Muitas vezes, você faz, o 100 é melhor que 10, não há muita dúvida. Então, muitas vezes, quando o melhoramento depende apenas da distinção do bom e do ruim, é relativamente simples. Mas, se eu tenho um indivíduo que produz 100 e o outro que produz 95, qual dos dois é melhor? Ou um indivíduo que produz 100 e o outro que produz 100 qual dos dois seria melhor eu ter, investir o meu tempo, meu esforço, meu recurso? Então, quando o meu problema é a distinção entre o bom e o ótimo, eu preciso de informação. Eu preciso estar seguro que, ao tomar um indivíduo de produção 100, ele deixa bons descendentes. Ao pegar um indivíduo 95, o genótipo, às vezes, é melhor, ele está sendo produzido 95 por um azar por a questão de um prejuízo ambiental. Então, nós vamos ter que, na nossa conversa, apresentar ou descrever para você o nosso ferramental para que a gente possa entender todas essas características quantitativas, tomar decisões de indivíduos a ser selecionados, de populações que você vai concentrar esforço, de estratégia de melhoramento, de característica que você vai priorizar. Então, você precisa ter esse conhecimento. E nós vamos passar esse conhecimento para você. E pensando que o nosso objetivo é como se fosse uma jornada. Nós vamos aqui estar conversando, fazer uma caminhada e o nosso objetivo é lá no mundo, lá na região onde se lida com o melhoramento genético. Mas eu vou praticar o melhoramento genético quando eu chegar lá nesse mundo em que eu vou aplicar o melhoramento genético. Eu sou um indivíduo que passei pela genética, adquiri conhecimento sólido de genética e visitei também o mundo da estatística. Por que eu tenho que ter conhecimento sólido de genética? Porque no conhecimento sólido de genética é onde vão estar os saberes, as questões básicas da genética da biologia do gene da mitose da meiose da segregação das interações da ligação fatorial é a biologia em essência que vai me dar o conhecimento o saber para entender o que selecionar o que descartar explicar o sucesso o insucesso para rever estratégia então eu preciso ter conhecimento eu preciso ter saber e preciso ter ferramentas então eu vou ter que conhecer tá certo? Existe algo muitas vezes eu preciso saber o que que é uma heterose o que que define a heterose? Eu preciso ter conhecimento conhecimento da heterose eu preciso ter diversidade da população que está sendo cruzada eu preciso que a característica mantenha ou exiba dominância isso é conhecimento agora como é que eu calculo a heterose? como é que é a ferramenta? bom, eu preciso da média na média do pai 1 a média do pai 2 a média do F1 se eu pegar a média do F1 menos a média do pai eu calculo a heterose então existem as ferramentas existe o entendimento o que que eu ganho genético? como é que eu ganho? o conhecimento para eu ganhar o que que significa ganhar? ganhar eu preciso substituir o alelo desfavorável pelo favorável então eu dependo do efeito médio de substituição e dependo também de uma variação de frequência alérica eu vou enriquecer a minha população em alelos favoráveis então esse é o conhecimento básico do ganho de seleção como é que eu calculo o ganho de seleção? eu preciso calcular medir vale quanto? vale 10? vale 20? eu preciso de ferramentas nessas ferramentas eu vou imaginar que depende da variância genética depende da curaça que é a redabilidade depende do controle parietal depende da intensidade então veja que eu preciso visitar esses mundos e esses mundos ele vai então me enriquecer de conhecimento e posteriormente eu vou me enriquecer das ferramentas que permitam eu fazer uso daquele conhecimento então a gente vai estar sempre com olhos atentos nessas duas áreas que se complementam e que ajuda a formar um bom melhorista e a genética mas o que eu vou aprender de genética? é lógico da genética ela é bastante ampla a gente vai tratar aqui a gente vai lembrar da genética mendeliana nossos problemas continuam sendo mendeliana nós vamos lidar com populações não há essa dúvida eu tenho população F2 população de retocruzamento população de irmão completo população de meio irmão nós vamos tratar com a genética quantitativa que é o entendimento da base do controle genético das características se eu quero entender o que é o que é grande seleção o que é média o que é variância o que é interação o que é é heterose eu vou entender aqui na genética quantitativa e eu vou calcular tudo isso como é que eu calculo a variância genética? bom, então eu preciso da biometria como é que você vai calcular? depende qual é o delineamento que você usou é pai 1, pai 2, F1, F2 então eu vou calcular a variância dessa maneira você fez o ensaio com a família de irmão completo? então é dessa maneira e assim vai nós precisamos muita genômica para inferir sobre as ligações fatoriais os desequilíbrios e as áreas bem relacionadas com a informação molecular citogenética evolução e tudo mais tá certo? então isso é importante e nas nossas conversas nós vamos estar enfatizando aqui principalmente a genética quantitativa e a aplicação na biometria mas ela vai permear todas essas áreas nessas conversas que a gente vai ter tá certo? então a gente vai ter que ter essa paciência porque são informações relevantes e não são assuntos pontuais que um assunto pode ser descartado do outro um complementa o outro e nós vamos estar sempre atentos às nossas ferramentas da estatística o que é um modelo o que é um modelo linear modelo misto o que é esperança matemática distribuições probabilidades teste de hipóteses tudo isso a gente precisa ter domínio porque são ferramentas indispensáveis muitas vezes você não precisa estar conhecendo toda a base sobre estatística você não precisa ser especialista em derivadas integral mas o conhecimento básico de alguns assuntos importantes de distribuição de método de estimação de esperança matemática são conhecimentos básicos que nós vamos aprender e a gente então nessa nossa conversa vai estar mesclando informações de genética informações de estatística a serviço do melhoramento genético então vocês terão que ter paciência porque essas informações virão e tem que ser assimiladas complementadas e colocadas a serviço então desse melhoramento o nosso objetivo básico é pegar uma população original e transformar numa população melhorada bom mas será que eu preciso de ter tanto conhecimento de estatística de genética de genômica atualmente inteligências computacionais de aprendizado de máquina isso precisa o melhorista precisa dessa informação tão aprofundada cada dia que passa mais informações mais modelo mais aspecto genômica do marcador molecular agora vem análise de imagem será que eu preciso disso? é então a gente coloca esse slide dizendo que um bom melhorista é um bom observador nós já tivemos bastante exemplo de pessoas que dedicaram a vida e contribuíram muito com o melhoramento sem necessariamente aplicar grande parte dessas técnicas então a gente sabe que o observador aquele que vai a campo aquele que tem acessibilidade aquele que está globalizado nas demandas do mundo da indústria do agricultor do produtor ele consegue com a sua observação acurada dar uma contribuição muito grande agora se esse indivíduo que é um bom observador um bom melhorista que vai a campo tem uma boa habilidade de observar se ele tiver conhecimento científico né ele consegue andar um pouco mais aliás bem mais porque ele está norteado ele não se surpreende ele não vai pela curiosidade ele sabe que aquilo funciona dessa maneira uma característica qualitativa uma característica quantitativa funciona de forma diferente ele sabe que existe família de meio-irmão família de irmão completo família S1 ele conhece ele vai usar ferramentas mas ele sabe a consequência de estar usando e se ele for um observador com conhecimento científico e se ele tiver de fato a informação processada se ele tiver informação quem tem informação governa o mundo se ele souber as informações se ele sabe as herdabilidades as correlações as médias das populações o que acontece com a população sob o processo endogâmico então se ele tiver de fato a informação bancos de dados se ele faz a experimentação gera uma série de dados processa e começa então a ter esses dados reais da sua população para a sua tomar decisão certamente ele vai muito mais longe e ele então vai poder escolher se ele quer ter apenas conhecimento geral se ele quer ter conhecimento quer ter informações processamento de dados para tomar decisão isso é uma decisão dele mas não é uma decisão subjetiva é uma decisão diante do desafio que ele tem então se ele tiver mão de obra à vontade se ele tiver recursos à vontade se ele tiver todo o tempo do mundo muitas vezes ele não precisa estar preocupando com muita coisa mas considerando que hoje em dia as demandas são demandas cada vez mais rápidas diante de mudanças climáticas mudanças de fatores bióticos e bióticos os seus recursos são escassos as mão de obra são difíceis ele precisa estar empenhado a tornar o melhoramento eficiente então não se trata aqui de apenas ter amor curiosidade contemplar uma bela planta ele tem que de fato tomar decisões rápidas com o custo mínimo possível e por isso então que a gente aprende sobre essas questões da genética bom e aí a gente então vai convidar vocês a conversar sobre genética e sobre melhoramento então é apresentada aqui uma disciplina um conteúdo em que a gente vai tratar aqui de componente genético covariança de irmãos delineamento estatístico então veja que existe aqui uma série de tópicos que às vezes começa a ser estranho anároco delineamento genético às vezes o indivíduo já viu delineamento estatístico aqui delineamento genético testadores endogamia então são temas e são temas que não pode estar desassociados tem certos assuntos que são feitos por base em capítulos desassociados você pode falar sobre o assunto estabilidade depois você vai falar sobre índice seleção depois você vai falar sobre correlação então às vezes são coisas importantes mas são de certa forma desassociados e você pode ter o conhecimento em um momento e depois se adquire em outro momento agora quando se fala em genética em modelos biométricos aplicados a melhoramento genético nós temos uma história para contar nós temos uma jornada para que então no final de todos esses tópicos você possa ter sua formação então eu coloquei aquele slide daqueles mundos é que nós vamos caminhar em determinado momento nós temos que ir para o mundo da genética para que vocês entendam quais são as consequências genéticas de se manipular uma população de autofecundar de cruzar de reto cruzar o que acontece no olhar da genética depois nós convidamos o olhar da estatística mas isso vai ter um assunto único e vão estar interligados para que no final você saberá as consequências da manipulação da população para o melhoramento você vai saber porque você vai ter habilidades de previsões e de predição então se você adquirir nessa nossa caminhada essa habilidade certo vai ficar fácil mas é necessário então que você tenha paciência atenção gosto pela informação e saber conectar um assunto em relação ao outro você saber conectar que a gente está no mundo da estatística aprendendo sobre distribuição sobre variância e covariança que essa informação é importante a ser extrapolada para a genética nós precisamos ter conhecimento de esperança matemática a esperança matemática é no contexto da genética ou no contexto da estatística elas são interligadas então veja que se trata aqui de um assunto interessante que é um desafio muito legal para quem vai falar sobre o assunto e para o ouvinte que seja então motivado por cada história por cada momento que será contado para que a gente no final poxa vida valeu a pena eu tenho o saber e eu tenho as ferramentas de atuação é uma disciplina que foi apresentada pelos professores que lecionava esse assunto é recomendado aqui o livro do Halal e Miranda Filho livro bastante interessante dois livros aqui do Modelos Biométricos volume 1 e volume 2 um livro de genética quantitativa que vai tratar desse assunto com bastante dedução apresentação derivação um livro do professor Venkowski Barriga sobre Biometria Genética no Feito do Meloramento nós temos um livro do Falkner inclusive a sua a sua a parte já traduzida para o português tem novas edições interessantes também e livro do Madden que principalmente vem tratar de análise de gerações são livros importantes que vocês podem recorrer para se fundamentar nesses assuntos essa disciplina era uma disciplina oferecida para os alunos do programa de pós-graduação e genética e melhoramento da UENF e oferecida obviamente que faz parte de um contexto maior novamente quando é uma disciplina acadêmica os professores reúnem e sabem quais são as peças que vão se complementar para a formação daqueles recursos humanos então a gente está aqui em parceria em colaboração e uma honra muito grande de estar apresentando essa disciplina junto com o professor Alexandre Pio Viana o professor Amaral o professor Erelayne o professor Messias que anteriormente lecionava essa disciplina que agora ele me dá esse prazer de poder conversar um pouco sobre esse assunto o professor Geraldo Gravina o professor Marcelo Vivas e aí o professor o professor Rogério os próximos assuntos começando então a nossa disciplina sobre modelos biométricos com ênfase a genética quantitativa destinada ao melhoramento genético muito obrigado até mais tchau 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 tchau